Chama ele, esse sabe o que faz. Esse daí, ó, me viu nascer, me deu oportunidade na música, na TV, esse cara. Ô, Rosinha, fica ligado aí, vem pra cá, tem cheiro e tu gosta? Esse é sucesso! Alô, gravadora Choroló, hein? O sucesso! Oi, meu! Doce, doce amor, onde tens andado? Diga, por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Está fazendo uma semana e sem mais nem menos eu perdi você. Mas não sei determinar o certo, qual foi a razão, meu bem, vem me dizer. Doce, doce amor, onde tens andado? Diga, por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Já andei por todos os lugares que antigamente eu ia te encontrar. E na rua que eu passava só lembrava você que foi embora sem me avisar. Doce, doce amor, onde tens andado? Diga, por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Doce, doce amor, doce amor, doce, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Doce, doce amor, doce amor, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Doce, doce amor, doce amor, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Seja onde for Já andei por todos os lugares Que antigamente ia te encontrar E na rua que eu passava Só lembrava você Que foi embora sem me avisar Doce, doce amor Onde tens andado? Diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Eu vou te encontrar Eu pensei onde for Portal, portal, portal Do sucesso Quando você foi embora Juro que eu não pensei Que doesse tanto assim Seu adeus Quando você foi embora Juro que eu não pensei Que doesse tanto assim Seu adeus Ah, seu adeus Ah, seu adeus Quando você vai voltar Isso eu não sei dizer Só sei que às vezes choro Por você Quando você vai voltar Isso eu não sei dizer Só sei que às vezes choro Por você Ah, seu adeus Ah, seu adeus Ah, seu adeus Que você queira ficar Que você queira ficar Para sempre longe assim Oh, oh Não Você é tudo o que eu quis Só você me faz feliz Por favor, volte pra mim Ah, seu adeus 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 Eu não posso acreditar Que você queira ficar Para sempre longe assim Oh, oh Não Você é tudo o que eu quis Só você me faz feliz Por favor, volte pra mim Ah, 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 volte pra mim A minha vida é longe de você Ficou muito difícil de viver Amigo, o trem tá feio pro meu lado Tô vivendo abandonado E ela nem quer saber A minha vida é longe de você Virou um labirinto sem saída Aí eu canto pra desabafar Mas não dou conta de arrancar Você da minha vida Aí eu canto pra desabafar Mas não dou conta de arrancar Você da minha vida Eu bebo e choro, grito e chamo por você Faixão doida que me faz enlouquecer Pede o dinheiro, o que ela faz comigo Mas se a ela dá cabeça eu não consigo Eu bebo e choro, grito e chamo por você Faixão doida que me faz enlouquecer É, Junior, é o que ela faz comigo Mas tirar ela da cabeça eu não consigo Portal do sucesso Portal do sucesso A minha vida é longe de você Virou um labirinto sem saída Aí eu canto pra desabafar Mas não dou conta de arrancar Você da minha vida Aí eu canto pra desabafar Mas não dou conta de arrancar Você da minha vida Eu bebo e choro, grito e chamo por você Faixão doida que me faz enlouquecer É, Junior, é o que ela faz comigo Mas tirar ela da cabeça eu não consigo Eu bebo e choro, grito e chamo por você Faixão doida que me faz enlouquecer É, Junior, é o que ela faz comigo Mas tirar ela da cabeça eu não consigo Mas tirar ela da cabeça eu não consigo Portal, portal do sucesso Você é meu dia de sol E na estrada do amor me ilumina Criaturinha charmosa, cheirosa, gostosa, coisinha divina Os seus carinhos me levam Pros caminho do pecado Me deixa louco de amor Com o sabor do seu beijo molhado Você é meu dia de sol Meu lindo sol de verão Ilumina minha vida e aquece o coração Você é meu dia de sol Minha fonte de calor Minha estrela radiante Eu lhe quero a todo instante E pelos carinhos do amor Você é meu dia de sol E na estrada do amor me ilumina Criaturinha charmosa, cheirosa, gostosa, coisinha divina Os seus carinhos me levam Pros caminho do pecado Me deixa louco de amor Me deixa louco de amor Com o sabor do seu beijo molhado Me deixa louco de amor Com o sabor do seu beijo molhado Você é meu dia de sol Meu lindo sol de verão Ilumina minha vida e aquece o coração Você é meu dia de sol Minha fonte de calor Minha estrela radiante Eu lhe quero a todo instante E pelos carinhos do amor Portal do sucesso Esse é meu amigo Teixeirito Costa Receba a sua verdade Olá Obrigado Obrigado Muito obrigado Obrigado a todos vocês Por esse carinho Essa recepção Que vocês tem nos dado Falou? Sabe o que você está fazendo? Obrigado, Sarinha Você está completando Não, obrigada Estou fazendo aniversário Estou, estou Graças a Deus Hoje eu estou ficando mais velho Você está ficando mais novo Eu e o meu Eu só estou fazendo 27 Só 27 É Só 27 Só 27 Estou jovem Tem música de parabéns aí Vamos cantar parabéns para ele Opa, manda ele É meu amigo Raimundo também Ajuda aí todo mundo Batendo parabéns Vamos lá, vamos lá Vamos lá todo mundo Parabéns para você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Para ter cheirito tudo Como é que é? É É big É big É big É big É big É isso aí É hora É Ter cheirito Ter cheirito Eita Obrigado, obrigado, Sarinha Obrigado muito Obrigado por tudo Que Deus te dê muita saúde Eu quero só comentar uma pequena coisa Essa última música Aquele bolo é para você Você tem que esperar Essa última música que eu cantei agora Eu quero oferecer ali para a minha flor Minha florzinha lá Você entendeu? Ô florzinha maravilhosa Essa florzinha maravilhosa Ele chora todo dia por essa mulher Cheirosa É tudo É igual a música falou Eu vou cantar uma música Para o Teixeirito Eita Homem chora Rapaz Eu sou igual a mulher chorando É um amor É um amor demais Parabéns É um amor demais Dá conta, né? Parabéns, Rosinha Por esse amor lindo Que o Teixeirito gosta Tem por você Beleza Beleza mesmo Você é aquele homem apaixonado Pelo jeito, então, né? É Pelo jeito Você é um homem apaixonado Eu dei Você paga a conta para a mulher? Eu dei Pago Ô, então é apaixonado mesmo Mulher não tem que gastar nada comigo, não Eu que tenho que gastar com ela Tá certo Ela que é o tesouro Ela que é a escultura divina Verdade, com certeza Entendeu? Esse é o meu somenagem Do programa Portal do Sucesso Uh, beleza Palento de ouro Você é um ouro Do nosso programa É isso aí Gabi, cadê as homenagens Do Portal do Sucesso Para ele Tem Chorito Gosa Falou Obrigada, Gabi Muito obrigado Muito obrigado, Gabi A quem você dedica Olhando naquela câmera ali A quem você dedica Essa homenagem Olha, em primeiro lugar Eu dedico a minha flor É E meu filho Minha nora E meu amigo do coração Que é um amigo fora de sério O Raimundo E a Ilma Sua esposa Ó, ele também está fazendo aniversário O Raimundo Eu quero dizer a ele Que eu desejo Muitos anos de vida E saúde Para ele E muita união Com a minha amiga E conterrana A Ilma Ah, teve um beijinho, gente É conterrana da minha mãe É, é verdade Passa o telefone Nas redes sociais Quem quiser te achar Olha, meu telefone é 011-997-07-5650 E tem o Instagram Tem o YouTube Tem o Aquele outro lá O TikTok Spotify Spotify Essas coisas tudo Pode entrar lá Que vocês me encontram Viu? Obrigado, meu amigo Para a gente esquecer um pouco Porque A idade está chegando 27 anos Não é fácil Viu? Tá certo Obrigado, meu amigo Vai com Deus Obrigado, meus amigos Ali É É Zudeme e Aguimeno Obrigado Obrigado, vai com Deus Viu? Obrigado, obrigado Cabe as palmas, gente Eu tenho cheiro Muito obrigado Muito obrigado